Fala aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Ralé e tá no ar mais um Ralé News edição da tarde. Bom galera, primeiro de tudo que eu falo pra vocês, quando a galera vira pra mim e fala Ai Léo, vai direto ao assunto, ou então, tipo, quando eu peço pra vocês deixarem um like ou pra me seguir, seja no Mixer, seja no Twitter, ou Instagram, ou Xbox Live, que são todos blogs Ralé, muita gente acha chato, mas eu vou trazer pra vocês uma história bem rapidinha pro sinal, de que escutar o Léo de vez em quando é bom, cara. E é uma história surreal, cara, é muito louco. Hoje eu tava mexendo no meu Twitter e recebi uma notificação de um cara chamado Guilherme Roberto. Há muito tempo atrás rola uma promoção de um Xbox One X autografado por toda a equipe do Real Madrid, cara, no site da Xbox. E pra quem me segue no Twitter, que é o arroba blog Ralé, sabe que eu compartilho todas as promoções que tão rolando, ou então eu trago aqui no Ralé News, ou em algum vídeo do canal, o que tá chegando aí de promoção pra vocês participarem, seja aqui no Brasil, seja fora, enfim, eu sempre trago pra vocês. E hoje, simplesmente um cara mandou uma mensagem escrita o seguinte, muito obrigado, arroba Xbox, Xbox BR, e também o blog Ralé por ter me avisado sobre o sorteio do Xbox One X versão Real Madrid. No começo, quando eu recebi a mensagem do Twitter oficial do Xbox, eu não acreditei, porém enviei mesmo assim meus dados pra entrega. E olha só isso, o que o cara ganhou, mano, o cara ganhou um Xbox One X autografado por toda a equipe do Real Madrid, uma edição especial, cara. Olha que surreal isso, assim como vocês estão vendo as imagens na tela aí. Então, Guilherme Roberto, o Ralé News de hoje é dedicado a você, e fica mais uma vez o meu pedido pra todos vocês me seguirem nas redes sociais, galera. Twitter, arroba Blog Ralé, Instagram, Blog Ralé, que eu tô fazendo vídeos lá direto, Facebook, Blog Ralé, Live, e o Mixer. Volta e meia tá rolando sorteio pra galera do Mixer, tá? Mixer.com barra Blog Ralé. Concorre lá, cara, é de graça, você só precisa me seguir pra participar, e claro, você é inscrito aqui no canal do Blog Ralé. Então, mais uma vez, Guilherme Roberto, parabéns, e eu tive que compartilhar essa história com vocês, porque é muito da hora. O mundo inteiro concorreu, e um inscrito meu ganhou um Xbox One X, edição especial autografado pela galera do Real Madrid, cara, surreal isso. Então, fica aí a dica pra você me seguir nas redes sociais, deixa aquele like, compartilha esse vídeo aqui, se você não é inscrito, se inscreve, e tamo junto e misturado. Aquele abraço, galera. Aquele abraço, galera.